As vendas do comércio goiano devem ter o melhor segundo semestre desde o começo da pandemia e injetar 20 bilhões de reais na economia do Estado. A projeção é da Federação do Comércio de Goiás, que estima ainda a criação de 120 mil vagas temporárias de trabalho, mais de 10 mil delas no setor de vendas. É a quinta maior geração de empregos do país e a maior do Centro-Oeste no primeiro semestre do ano. Uma volta à normalidade. É o primeiro período, considerando o segundo semestre, que a gente vai ter aí um impulsionamento muito grande das atividades econômicas do nosso Estado e uma perspectiva muito positiva, não só em relação ao consumo, mas também em relação aos empregos. Segundo especialistas, a redução da taxa básica de juros, inflação sob controle e queda na cotação do dólar vão estimular o consumo, sobretudo no segundo semestre, marcado por importantes datas comemorativas que aquecem as vendas. Temos aí próximo a nós agora o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal. Acreditamos num comércio forte, com perspectivas de um bom futuro, com esse alavancar das vendas nesse final de ano. O segundo semestre já é, vamos dizer, melhor do que o primeiro por conta, não só das datas comemorativas, mas também por conta dos feriados. O setor de bares e restaurantes cresceu 30% em relação ao ano passado. E hoje precisa de mais de 500 pessoas com mão de obra qualificada. Em todo o Estado, o comércio goiano atingiu o número recorde de mais de 70 mil lojas abertas, de acordo com dados do IBGE. Um reflexo da retomada da confiança do empresário no mercado e a sinalização do aumento no consumo da população. É hora realmente de renovar mais os estoques, gerar mais empregos, porque a gente vai ter um processo chamado de demanda. E não só isso, aquela pessoa, por exemplo, que procura um emprego, ela pode ficar mais otimista também e ali intensificar essa procura. Nesta loja de calçados, o Dia dos Pais já foi bem mais generoso neste ano. É o que comemora o Ellington, gerente da empresa. A taxa de juros baixando, o poder aquisitivo dos consumidores aumentando e eles estão perdendo medo da compra. E esse foi o reflexo, contudo, com o Dia dos Pais, que realmente houve não só aquela lembrancinha para os pais, teve realmente um valor agregado melhor, um presente muito melhor para os pais. E a expectativa é de vendas ainda melhores nas próximas datas, além da criação de mais vagas de emprego por aqui. Nós temos então a perspectiva de fazer a contratação antecipada de final de ano.